É gratificante. Infelizmente, nessa nossa vinda aqui, nós não temos condições de vir visitar todas as lojas e poder estar com vocês nos locais de trabalho. De qualquer forma, para nós é importante essa oportunidade que a gente está tendo com vocês aqui, de poder estarmos juntos, confraternizando, e dizer para vocês que eu particularmente, não somente pela posição que eu ocupo na empresa, mas por também ter tido uma longa relação com o Espírito Santo. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter trabalhado aqui há 17, 18, 20 anos atrás. E alguns rostos são conhecidos, um pouco mais pelo tempo que passou, certo, Romário? Então, outros tantos são nossos. Não, pastor? E, de qualquer forma, eu fico bastante contente e muito grato, não somente por essa oportunidade, mas também de ter a visão e a constatação que o nosso negócio cresce da forma como está crescendo no Brasil todo. Em questão de números, eu posso dizer para vocês que nos últimos cinco anos, que a gente usa muito, de 2009 até 2014, poucas empresas no Brasil tiveram a oportunidade de experimentar uma faixa de crescimento, um percentual de crescimento como nós tivemos. Nós crescemos no Brasil quase 170%, 169% nos últimos cinco anos. O ano passado, em dezembro, comparado com o ano anterior, o ano de 2013, nós encerramos o ano com 18% de crescimento. Esse ano, nós tínhamos, nós tínhamos, não, nós tínhamos projetado 10% de crescimento. janeiro foi um mês satisfatório. Fevereiro, infelizmente, em função de todos os movimentos que nós tivemos, não somente no Carnaval, por ter sido um mês mais curto, mas também na última semana do mês, todas as operações de bloqueio que nós tivemos nas estradas, infelizmente, o nosso direito de ir livremente foi essenciado, e com isso, o resultado de fevereiro não foi muito bom. Março, ainda faltando sete dias, basicamente, para a gente incluir o sábado, nesse próximo final de semana, nós estamos recuperando um número que é um número realmente significante. Nós sabemos que, com isso, para nós, em questão de estilo, nesse momento, principalmente, nós estamos na contramão do que está acontecendo no mercado. Muitas empresas não estão tendo a condição de performar como nós estamos performando, e, infelizmente, existe uma certa reglação de consumo no mercado, o que a nós nada impacta ou assusta ou causa alguma estranheza. Nós continuamos acreditando na nossa força de trabalho, nas nossas equipes, na nossa rede de distribuição, que aqui está, uma vez mais, muito bem representada por todos vocês, na parte de qualificação, em questão de diferenciação, não somente de produtos, mas também com relação aos serviços que são prestados e oferecidos ao consumidor final. E eu posso dizer para vocês que, infelizmente, nós estamos vendo o que acontece no Brasil, de uma forma não muito agradável, mas nós estamos convictos que esse ano de 2015 vai ser mais um ano de história, de um grande capítulo na história da Estilo no Brasil. Nós sabemos, nós temos convicção, nós vamos continuar crescendo, nós estamos trazendo novos produtos para o mercado, nós estamos ampliando a nossa oferta através da redistribuição, nós estamos cada vez mais trabalhando na direção de fortalecer essas equipes, não somente as equipes internas, mas também as equipes dos nossos pontos de venda. Para que, com tudo isso, a gente consiga realmente, cada vez mais, fazer essa diferença e mostrar para o mercado, mostrar para o consumidor final o que Estilo não é somente um produto, o que Estilo realmente acaba sendo algo muito mais do que isso. Nós sabemos que as oportunidades existem, que os desejos e as necessidades dos consumidores estão aí. E é esses desejos e essas necessidades que a gente procura cada vez mais atender da melhor forma possível e de mostrar qual é a diferença de um produto Estilo de um produto concorrente. Estilo, para nós, realmente é uma legenda. Nós trabalhamos fortemente nisso. Nós queremos cada vez mais estarmos à frente do mercado e, seguramente, com a rede de distribuição que nós temos hoje, que não é mais uma rede, mas sim um exército. É um exército de pessoas lidas, é um exército de pessoas altamente preparadas, com equipes de altíssima performance e que a gente sabe que nós vamos continuar performando, que a gente vai continuar buscando e conquistando novos números, novas taxas de crescimento. A todos vocês, uma vez mais, então, o nosso muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Infelizmente, em função da rotina, em função dos compromissos, nós não temos a condição, a capacidade de poder visitar individualmente cada um de vocês como nós gostaríamos de fazer. Então, a gente procura, através de um momento assim, um pouco ímpar, e uma oportunidade dessas, de poder transmitir algumas palavras para vocês e dizer a casa, a nossa planta, que está em São Paulo, que está de portas abertas. Essa planta não é da Estil, essa planta é de todos nós, porque isso pertence a uma família. e essa família é a família Estil, na qual todos os senhores e senhoras fazem parte. Muito obrigado, nós vamos estar aqui juntos e queremos conversar, fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Ok? Obrigado. Obrigado.